Eu adorei a Maria da Anunciação e foi, ao mesmo tempo, foi uma revelação, porque eu tinha imaginado a personagem de uma maneira e depois em conversa com o realizador e com a direção de atores e entre nós, entre o grupo, a Maria da Anunciação revelou-se uma outra pessoa, um outro ser e, portanto, foi muito engraçado todo este processo, foi um processo muito grande de aprendizagem também ao mesmo tempo e um processo de revelação, portanto, eu gostei imenso de fazer a Maria da Anunciação. Eu ouvi a palavra de Deus, é o meu sinal para eu ir a pé até a Fátima. Mano, no que depender de mim, o teu coração vai bater até aos 100 anos. Sim, mas nutricionista está... é um bocadinho estranho, Nhu. É estranho, mas é verdade. Sabe o quê? Os nutricionistas, o gente... Agora a mulher descalça, imagina. A Mano, eu vou calçar uns ténis e vou já. É uma mulher bastante fiel aos seus princípios, mas depois é levada pela sua natureza extraordinária, de um ser que gosta do universo masculino e, portanto, é bastante estimulada pela vida e pelas situações que lhe vão acontecendo e à qual ela não resiste, apesar de ser uma mulher de princípios. Vocês não estão a perceber? Não somos nós que vamos fazer o filme porno? Não, não. Ah, eu logo vi que era fruta a mais. Esta relação do grupo foi muito boa, foi de uma grande complicidade, de uma grande generosidade, de uma grande galhofa, de um grande divertimento. Nós quase que vinhamos para aqui a divertir-nos, portanto, foi uma experiência do grupo fantástica, muito boa. Portanto, a minha esperança, não, a minha fé é que vai acontecer que nós vamos conseguir contagiar-vos a todos e que vocês vão gostar de ver isto e se vão divertir tanto como nós nos divertimos a fazer. Póquer? Eu já joguei os retiros espirituais. Eu convenço, eu gosto desse jogo. Mas eu não sei se a mãe vai querer tirar a roupa. No último retiro, o padre Manel ficou em colegas. Eu fiquei em combinação. Mas eu acho que a mãe é uma mulher capaz de tudo. Quem sabe? E aí